DJ LD, preferido das piranhas Vai tomar no cu pra lá, você só me fez sofrer A saudade que eu tenho é só de te cobrar Vai tomar no cu pra lá, você só me fez sofrer A saudade que eu tenho é só de te fudor Vai tomar no cu pra lá, você só me fez sofrer A saudade que eu tenho é só de te fudor É o Ralf, o Brabo e o LD, mandando só pros bailão Pode jogar praga, tô partindo o Mandelão Solteiro eu tô feliz, tô partindo o Mandelão Pode jogar praga, tô partindo o Mandelão Pode jogar praga, tô partindo o Mandelão Solteiro eu tô feliz, partindo o Mandelão Pode jogar praga, tô partindo o Mandelão Pode jogar praga, tô partindo o Mandelão Taca tudo, taca tudo, taca tudo nas piranhas Pintando o Mandelão É só de te fudor, vai tomar no tempo pra lá Você só vai me sofrer, a saudade que eu tenho É só de te fudor É o Ralf, o Brabo e o LD, mandando só pros bailão Pode jogar praga, tô partindo o Mandelão Solteiro eu tô feliz, tô partindo o Mandelão Pode jogar praga, tô partindo o bailão Pode jogar praga, tô partindo o Mandelão Solteiro eu tô feliz, tô partindo o Mandelão Pode jogar praga, tô partindo o Mandelão Pode jogar praga, tô partindo o Mandelão Oi, taca tudo, taca tudo, taca tudo, dona piranha Novinha do baile, hoje tu me mama Oi, taca tudo, taca tudo, taca tudo, dona piranha Novinha do baile, hoje tu me mama Oi, taca tudo, taca tudo, taca tudo, dona piranha Topia do baile, hoje tu me manda É o DJ Sassi, viu? Não confunde não DJ Sassi DJ LD, preferido das pirãs Preferido das pirãs Preferido das pirãs Preferido das pirãs Não confunde não Taja, pede, pede Taja, taja Taja, pede, pede Taja, taja